E aí galera, nós agora não vamos entupir, entupir não, pronto, agora deu, deu uma cheia aqui, encheu, encheu o barreiro, aí levou uma banda dele, e agora não, vamos ajeitar, agora Aqui eu vou trabalhar na enxedeira, olha o buraco, já que foi água, agora tá cego, então o buraco aqui, nós já temos o carro que vai entrar com a enxedeira, o menino da rede, então já já nós vamos mostrar o resultado Música Mas eu te comprei que essa catenafeira E me disseram que eu tenho a sua casa com o lixo Mas não criemos a morte Travém rapado de vacaê Mas não criemos a morte Travém rapado de vacaê Mas é ritmo tori para o lixo Estou indo lá Só para que eu não sou para tudo mais não foi visto Porque a sua vida não deixou Que a sua vida eu vou levar Porque a sua vida não deixou Que a sua vida eu vou levar E aí galera olha Já estamos terminando Não foi nem meia hora de serviço Vamos dar um acabamento aqui enche ele E aí vem para o carro Vamos lá ó Boiadeira aí E aí E aí Não vou botar esse material ali Ó Para dar acabamento Não é realmente amor Aqui o resto E aí 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 Nosso Senhor da pôde é táquita O dedo consegue ser tão pago E o dedo ou espor um Zagatista E já tá galo Bom, mas o Senhor faz um common Não tem essa coisa que é o que é o que tá aqui Nosso Senhor da pôde é táquita O dedo consegue ser tão pago E o dedo ou espor um Zagatista E já tá galo E o Senhor abrange seu pão E o Senhor vai passar que eu vou Puxo uma porta E mais a barreira agora estão dando acabamento Onde está? Onde está? Onde está? e pronto agora terminamos agora aqui o buraco duas horas e meia o serviço a chedeira menino na reta tapando o buraco e pronto é isso aí valeu é nóis tchau